A plataforma Encontro Face é baseada na aplicação Open Source Jitsi. Acesse a plataforma em encontro.face.ufmg.br Defina um nome para sua sala. Em seguida, clique em Ir. Autorize o uso da câmera e do microfone no navegador. O anfitrião da sala deve utilizar o mesmo login fácil para iniciá-la. Pronto, a sala está aberta. É importante definir uma senha para sua sala. Clique em Adicionar Senha. Digite uma senha e pressione Enter no teclado em seguida. Clique no ícone para exibir o link de compartilhamento e a senha definida. É possível copiar o link com um clique. Para compartilhar a tela, clique no primeiro botão inferior. Selecione a tela que deseje compartilhar. Para interromper o compartilhamento, selecione o botão azul abaixo. Para abrir o chat, utilize o terceiro botão. Utilize este botão para colocar ou retirar o microfone do mudo. Utilize este botão para habilitar ou desabilitar sua câmera. Utilize este botão para visualizar todos os participantes com câmera. Para encerrar a chamada, utilize o botão vermelho. E agora, se inscreveu grátis. Para falar, passei um atac. Use o programming. Suíze Sharp. Para davar e viaboard numas. E finance. E finance. Saquem 씨. туда já. E finance. Se inscreveu. Legenda Adriana Zanotto